Então, prosseguindo nesse processo, ação penal 504-65-1294, foram ouvidas as partes, e assim o juiz coloca de uma maneira muito clara, quem vai julgar esse processo é o juiz, e o juiz consigna que entende relevante as relações e atitudes do senhor ex-presidente em relação aos seus subordinados e assessores. Está aí as indagações sobre esse caso específico. Se o senhor ex-presidente não quiser responder, ou entender que não tem condições de responder, ou que não quer responder, ele tem o direito ao silêncio. Certo? Então, resolvida a questão. Vocês podem repetir a pergunta? Eu não fiz a pergunta, eu não pude ainda fazer a pergunta, porque os defensores não deixaram, mas eu posso prosseguir. Foi feita a pergunta, a impugnação é a luz da pergunta de você. Me parece até incompreensível, eu não consegui. Eu fiz as afirmações e uma linha de perguntas que eu vou iniciar, mas foi interrompido pelos defensores com suas questões. Eu imagino que as questões sejam envolvidas, podemos ir adiante. Certo? Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, nove semanas após esse escândalo do Mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que foi e passou no Fantástico. Essa entrevista é disponível, inclusive, na Rede Mundial de Computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citamos com aspas, nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer gostar quem gostar, doa quem doer. Nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema aprobando, fora do que está na denúncia. Senhor ex-presidente, o senhor pode seguir a orientação técnica da sua defesa? Eu tenho orientação do advogado, porque... O Ministério Público só gostaria de fazer uma parte, silêncio. A questão já foi resolvida, ele tem direito ao silêncio, ele pode exercer esse direito ao silêncio sobre as questões feitas, certo? Não vamos voltar a esse tema. Na mesma entrevista, o senhor ex-presidente, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas, olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu, explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral, é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. Não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo o pilhão divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil, eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e eu ganhei a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido os erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim a indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores e que compunham o mensalão? A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia. O senhor pode responder. Tem que responder que não vai responder, então. Eu vou seguir a orientação do mesmo advogado. O senhor quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seria um dirigente ao outro que teria errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. O senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles que apurassem esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, o senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12.02.2005, na Grande do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, O senhor ex-presidente, o senhor ex-presidente, o senhor ex-presidente, pode esclarecer quem teria traído o senhor e o que o senhor se refere nesse trecho? Eu vou seguir as orientações do advogado. O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação do meu advogado. O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então, essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação da defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica, que envolvem três contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que a Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política. E como eu expliquei já anteriormente, voltando novamente a essa questão, a entendimento do juízo é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi aqui de fazer essas perguntas para obter esclarecimento sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fatos aqui criminosos, certo? Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito do excelente. Deixa eu só me dizer uma coisa, doutor, eu na verdade gostaria, tenho horas e horas para falar sobre isso. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte, isso já passou, eu já fui julgado três vezes pelo povo brasileiro. Só se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas da opinião pública. Veja, 10 de irregular e apenas 3 de impéssimo que deve ter sido no gabinete do comitê dos tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelo meu gesto administrativo. Eu não posso ser julgado pelo processo penal, numa coisa que eu fui julgado politicamente 10 anos, 12 anos depois, ficar respondendo uma coisa que foi transitada em julgado. Então a decisão não é de uma primeira instância, de uma segunda, que vale tanto, mas da Suprema Corte, depois de 12 anos, demorou 7 anos para ser julgado. E isso foi julgado, doutor, no meio da eleição de 2012. E nós ganhamos a eleição em São Paulo. Então eu acho que eu já fui julgado tanto por isso. Mas a pergunta não é sobre o pleito eleitoral, senhor. Não, mas é sobre julgamento, doutor. Eu já fui julgado. Não, veja, eu coloquei muito claro que o senhor, o senhor ex-presidente, nem foi acusado por esses fatos. Eu só quero entender a sua relação, as suas atitudes em relação a esses fatos, que isso pode ser relevante aqui para o julgamento nesse processo. Eu não estou sendo julgado pela minha relação com qualquer subordinado. Eu não estou sendo julgado por isso. A relação é de cada um. A sua relação com o seu pessoal, obviamente que é sua. A do advogado é dele. A minha é minha. Quando um político comete um erro, ele é julgado pelo povo. Ele não é julgado pelo processo de incórdia penal, ele é julgado pelo povo. E eu fui julgado várias vezes pelo povo. Perfeito. Então vamos prosseguir aqui. Só lembrar uma coisa, V. Exª fez referência a esse caso do Mensalão. Só que nós ouvimos aqui, nesse juízo, como testemunha, o doutor Antônio Fernando, que foi responsável pela denúncia. E ele disse a V. Exª claramente que apurou a época que não havia nenhum envolvimento do ex-presidente. Por isso é que ele não foi denunciado e por isso que o processo tramitou sem que ele fosse parte. Então não cabe aqui refazer, querer refazer um caso em que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que V. Exª já ouviu aqui como testemunha um ex-procurador-geral da República que explicou as circunstâncias do caso. Certo. Acho que o doutor não entendeu minhas questões, porque eu coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas atitudes em relação a esses fatos. Mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo a perguntas da autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-presidente afirmou o seguinte, e aqui eu abro aspas. No caso do Mensalão, porque não tinha prova, veja, começou com a maior denúncia de corrupção da história, da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da Visa Net, que não era empresa pública e que o dinheiro foi pago por meio de comunicação. Mas como tinha adotado a teoria da lei do domínio do fato, que foi utilizada para punir, era preciso condenar. Então, José D.C. e outros companheiros estavam condenados, mesmo que fossem libertados. Estavam condenados. Em outra entrevista que o senhor teria dado, que também se mandou nos autos, sobre o Mensalão, em 27 de quadro de 2014, na RPT, pela jornalista, a jornalista Cristina Esteves, o senhor declarou o seguinte, O Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o Mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mais adiante da entrevista, o senhor disse o seguinte, Eu só acho que essa história vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que tem muita coisa para se contar sobre os processos. Esse processo foi um massacre para o MPT e não conseguiram. Essas afirmações que o senhor fez à autoridade policial em 2016 e a entrevista em Portugal em 2014, são bem diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005 e que eu mencionei há pouco. O senhor, esse presente, pode esclarecer a contradição? A recomendação da defesa técnica, excelência, é que esse tema não integra a denúncia e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso. O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus advogados? Quem sabe, doutor, um dia alguém promova um debate na Universidade Federal aqui de Curitiba, a gente possa participar junto e eu responder tudo isso. Diante dessa contradição, senhor presidente, eu lhe pergunto e finalmente daí encerro essa questão. Na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido? A recomendação da defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou, julgamentos políticos, ele teria condenado inocentes nesse caso? Excelência, lá está vendo, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem vossa excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutor, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com ele, que foram condenados a um esquema criminoso. Excelência, como eu já disse aqui o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o procurador-geral da república fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar a vossa excelência. É cansativo. É cansativo são as perguntas de vossa excelência. As perguntas de vossa excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, me parece que eu que vou julgar, eu devo saber. Se vossa excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Agora, eu peço a vossa excelência... Podemos continuar ouvindo o seu cliente? Peço a vossa excelência que haja de acordo com a Constituição e a lei e julgue segundo aquilo que está na denúncia e não em fatos que não dizem respeito à ação e mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, vamos prosseguir aqui. Senhor presidente, o senhor vislumbo alguma contradição na sua posição? O senhor afirmar que não tem qualquer responsabilidade de todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido ou no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa. A vossa excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, neste momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. Querida, meu colega, um ajustado tem, evidentemente, no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. Isso é assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Não estou representando ninguém. O advogado está falando agora, não é o seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive, falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz em uma audiência. Evidentemente. Não se faz em uma audiência isso. Proteste contra o juiz. Recorra contra o juiz. Mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público. Está presente. Que é isso? E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. Não, não, não. Eu vou seguir adiante aqui para essa questão. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder é que o senhor quer exercer o direito de silêncio, o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados. Sim. A pergunta fica mantida. E não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. Indo para a parte final aqui das minhas indagações, são algumas perguntas sobre atitudes, afirmações do senhor ex-presidente no curso desse processo. Senhor ex-presidente, durante as investigações da Operação Lava Jato, o senhor tem efetuado declarações bastante agressivas contra os agentes encarregados da apuração dos fatos? O senhor ainda, ex-presidente, promoveu a ação? De indenização contra uma testemunha, o senador Delcígio do Amaral Gomes, que foi julgado em procedente. O senhor promoveu a ação de indenização contra um delegado, que ainda tramita. O senhor ex-presidente promoveu a ação de indenização contra um procurador da República, que ainda tramita. O senhor ex-presidente chegou até a apuração criminal contra mim, por supostos abusos de autoridades, e por unanimidade foi reputada inviável por oito desembargadores TRF4. Essas iniciativas foram mesmo de sua escolha, senhor ex-presidente? A recomendação é que não seja respondida a indagação. O senhor, ainda que não responda, o senhor tem que dizer que não vai responder. Eu vou responder. O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu vou responder. Tem um vídeo na internet de declarações do senhor ex-presidente, em 2 de 12 de 2016. Consta que o senhor teria afirmado, referente aos seus agentes envolvidos na Lava Jato, abre aspas, preciso brigar com eles porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir com muita humildade. Se tem alguém que pode resistir a essa euforia e ensinar a idade judiciária, sou eu. Estou disposto a fazer o que é necessário. Fecha aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor queria dizer com isso? A recomendação segue sendo a mesma. O senhor, se não for responder, o senhor tem que dizer aqui. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo o que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OES ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem. Algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Quantas vezes a próxima vez? Jamais, jamais, disse para o Léo o que ele falou. Jamais. Jamais pedi. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, eu vi a busca e a pressão na casa do jornalista Eduardo Guimarães, depois eu vi o Duque falar, depois eu vi, acho que o Léo falar, em torno de uma introdução, de tentar mostrar que eu ficava pedindo para as pessoas esconderem documento. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, doutor. Quantas vezes o senhor encontrou com o senhor Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Veja, teve encontro com ele para discutir viagem, teve encontro com ele nessa que ele foi para discutir a questão do apartamento. Tem discussões sobre a questão do futuro da economia brasileira, que em 2013, depois da espaciata de junho, houve uma movimentação muito grande no descenso da economia brasileira e muita gente me procurava para discutir o que ia fazer nesse país a economia. Atendi vários empresários, inclusive o Léo. Esses encontros que o senhor mantinha com o senhor Léo Pinheiro se davam aonde normalmente? Lá, sempre no Instituto. No Instituto? Sempre. O senhor mesmo mencionou que o senhor Renato Duque teria dito algo equivalente, mas isso foi em outra ação penal e eu não vou fazer perguntas a esse respeito, porque é em outro processo. Consta também que no dia que a Polícia Federal realizou sua condução coercitiva para prestar depoimento, o senhor teria dito aos agentes policiais ao final que seria eleito em 2018 e que se lembraria de todos eles? O senhor afirmou isso para eles? Não sei se eu disse que me lembraria de todos eles. Sinceramente, sabe? E também não sei se eu disse que eu seria eleito em 2018, porque uma eleição, você tem que perguntar, é que nem mineração. Só depois da apuração é que você sabe. A verdade é que eu estava... E o senhor disse algo parecido aos agentes policiais? Não, não lembro se eu disse, não. Não lembro. Mas eu posso dizer agora. Eu estava encerrando a minha carreira política já há tempo, porque se eu quisesse ser candidato, eu seria em 2014. Mas agora, depois de tudo o que está acontecendo, eu estou dizendo tal de bom som que vou querer ser candidato a presidente da República outra vez. Excelência, pela ordem, esse registro que a vossa excelência fez referência agora, há uma questão posta sobre, inclusive, essas gravações que foram feitas à época dessa busca e apreensão, dessa condução coercitiva, e que foram, enfim, há um pedido, inclusive, para que haja apuração das circunstâncias em que essa gravação foi feita. Me parece muito ruim utilizar, numa pergunta de um interrogatório, uma gravação que está, inclusive, submetida, cuja validade, a legalidade, está submetida aqui à avaliação de vossa excelência. Eu não fiz referência a nenhuma gravação. Eu perguntei por que ele participou desse evento, então estou perguntando se isso aconteceu mesmo. Mas de onde surgiu essa gravação? Qual a origem que vossa excelência tem para fazer essa pergunta? Isso foi um fato que foi divulgado. Então estou perguntando se é isso que aconteceu ou não. Já está vendo, mas precisaria ter uma origem da afirmação. Não lembro o que aconteceu, porque a reunião dentro do aeroporto de Congonhas, no meu depoimento, foi uma coisa muito tranquila. Foi uma coisa muito tranquila, com a presença de deputados acompanhando. Não teve, eu, sinceramente, não, não tenho a menor noção. Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa coerção, determine que a Polícia Federal devolva os iPED dos meus netos. É uma vergonha. Aí pede de neto de cinco anos. Está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restrição que eu devolvi a do senhor presidente. Não, não, não. Já pedi, já foi falar, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionem, isso é que nem eu no governo. Não pensa que tudo que o senhor pede, as pessoas fazem rapidamente. Então vamos continuar aqui. Como é que a Polícia Federal entrou na casa dos meus filhos? Não é com a educação que entraram na minha. Na casa dos filhos quebraram o porta, quebraram o portão. Vamos seguir aqui, senhoras e presidentes. Se tiver reclamações contra a conduta da polícia, o senhor pode informar e o juiz toma providência. Mas se não tem como tomar providência, o senhor não faz essa informação. E isso que o senhor está falando até agora, nunca ouvi. Semana passada... Há incidentes formalizados, serem só para registrar. Há incidentes feitos pela defesa que tendem julgamento, inclusive com apreensão de materiais de pessoas que sequer constavam no mandado expedido por esse juízo. Certo. Nós vamos continuar ouvindo o acusado, se a defesa permitir, mas vamos lá. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações de evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, Lúder. Eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Política Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou. Isso é uma força de expressão. Desde que o senhor for o candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. O senhor acha apropriado, o senhor ex-presidente, o senhor que não culpou a presidência da República fazer esse tipo de declaração? Eu acho que não. Excelência, é um julgamento da pessoa que o senhor foge totalmente do objeto da denúncia. Eu acho que não. Essa é uma declaração, doutor, prestada pelo seu cliente durante o processo. Eu sei, mas... Isso não é pertinente também? Nada é pertinente, só o que a defesa entende. Não, Excelência, o pertinente, o senhor fez inúmeras perguntas sobre o triplex e esta ação trata do triplex. A defesa pede vênia, vossa excelência, mas entende que o momento agora deste depoimento é que o ex-presidente faça a sua autodefesa em relação a esse assunto triplex. Outras considerações, outros comportamentos, outras manifestações políticas do ex-presidente não devem ser objeto deste depoimento. Senhor ex-presidente, essa afirmação... Me permite, Excelência, depois do que é adequado ou inadequado politicamente, reforja a competência de vossa excelência. Vossa excelência, você não tem autoridade para julgar o que é conveniente ou adequado ou inadequado politicamente, com devido respeito. A pergunta jurídica, o seu cliente fez uma declaração... Certo, eu vou manter a minha pergunta, ficou registrada aí as considerações, a pergunta jurídica, a afirmação feita pelo senhor no curso do processo. O senhor acha apropriado este tipo de declaração pública? Não, o senhor sabe, eu já falei aqui que foi um ato de força de expressão, sabe? E que primeiro o presidente não manda prender. Sim, e o senhor vai continuar fazendo este tipo de declaração? Eu não sei, não sei. Não sei. Que vai prender os agentes públicos? Não sei, o presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, é no regime autoritário que o presidente manda prender. O presidente manda investigar, abrir o inquérito, denunciar, então o senhor não deve fazer esse tipo de declaração. Isso vale para todo mundo. Sabe? Essa é a minha última... Só dizer uma coisa para o senhor, vamos, com todo o respeito, todos nós precisamos tomar cuidado com as declarações. O senhor sabe, por exemplo, a mágoa profunda que eu tenho do vazamento das minhas conversas com a minha mulher e dela com os filhos dela. profunda a minha mágoa. Eu nunca falei nada, eu estou tranquilo, vamos esperar, o tempo se encarrega de recontar a história. Ah, isso não está em consideração aqui, senhor presidente, mas ali haviam eventos probatórios relevantes. Mas só pergunta... Em outro momento, nós podemos explicar isso para o senhor, se for necessário. Essa é a minha última pergunta, tenho uma ação penal ainda contra o senhor envolvendo suposto acessibilidade de propins do Grupo Odebrecht, a investigação do sítio de Atibaia, pagamento de mesado pelo Grupo Odebrecht supostamente ao seu irmão, ao seu sobrinho, mas se os fatos não acompanham a denúncia e também não seria apropriado fazer indagações a respeito deles. Também tem investigações emções penais de justiça federal em Brasília, mas também não cabe aqui... E por que o registro de vossa excelência se não se respeita sobre esse conteúdo? O registro, porque eu não vou fazer perguntas sobre esse respeito. Está esclarecido. Está? A acusação do presente caso ainda envolve o pagamento pela OES de armazenagem de bens e seu acervo credencial. Eu vou deixar a acusação e as defesas perguntam sobre esse tópico. E, dito isso, eu vou passar a palavra então ao Ministério Público e, se necessário, eu faço ainda os clarecimentos adicionais ao final. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio e nós já retomamos. Então, doutor Moura, é bom... E aí,